O que é a rainha da reciclagem? Maria Lopes. Olá, Margarida. Bem-vinda mais uma vez. Adoro o projeto, mas não vou já revelar nada. Vou deixar que tu apresentes e que me expliques o que é que tu decidiste fazer desta vez. Eu fico muito feliz, mais uma vez, por abraçar um projeto de qual tu sabes que eu gosto imenso, que é realmente fazer a reutilização ou aproveitamento de materiais que vamos tendo aqui e acolá. Então decidi abraçar este projeto que é justamente reaproveitar cerâmica. Neste caso são cerâmicas que são de grês, de chão e que eu aproveitei para fazer uma mesa linda. Apresento, está linda, estou super orgulhosa e pela tua ajuda também. É para mim, não é? Não sei. Vamos ver se consigo conquistar até ao fim. Não sei, pronto. Então diz uma coisa, o que é que tu, na verdade o que é que está aqui que é reaproveitado nesta mesa? Ora bem, nesta mesa está tudo, tudo no sentido de que isto era uma mesa antiga, que eu tinha já há uns anos e que por acaso estava cheia de ferrugem, portanto eu tive que fazer um tratamento, já vou falar também disso. Aproveitei o pé da mesa e construí então um tampo novo, ela inclusive era redonda e passou a ser quadrada, porque eu também queria um bocadinho maior e então fiz um tampo e já vamos falar dos materiais que eu usei também. Ok. E o final, basicamente... E a cerâmica? Portanto, uma mesa velha que estava enfrujada. Uma mesa velha. Um tampo, um MDF. Um resto de MDF que está aqui. Eu tenho aqui, Joana, pronto. O MDF pode ser até mais grosso ou não. Ok. Se for para exterior convém que seja um bocadinho mais grosso. Um pouco mais grosso. Mas era um resto também que tinhas lá? Era um resto que eu tinha na oficina também de um outro trabalho, de outro projeto, pronto. Ok. E isso é que é bom, porque os materiais, pouco a pouco, vão se juntando. E dá sempre um projeto muito qualquer? Há sempre qualquer coisa para fazer com eles. Ok. E a cerâmica que era? A cerâmica era um resto de cerâmica que normalmente as pessoas quando fazem uma cozinha, uma casa de banho, sobra sempre. E o que é que acontece? Guardamos. Guarda eternamente e nunca fazem nada e podem fazer. Guardamos para, no caso de se partir algum dia uma e depois não passamos? Guardamos uns quantos, mas é assim, sobra sempre meia caixa e não vale a pena. Ok. E neste caso sobrou e é uma cerâmica muito gira que se presta até a fazer um trabalho engraçado com couro. Ok. E pronto. E então foi mãos à obra. E aí eu tenho aqui. E aí eu tenho aqui. Pronto. Então diz-me, para além destes materiais que tu reaproveitaste, precisas de mais coisas, não é? Sim, preciso. Pronto. Então, vamos começar por explicar aqui aos nossos clientes o que é que vamos precisar também. A base. MDF. MDF. É a base que nós vamos construir a mesa em que precisamos de fazer o corte à nossa medida. Portanto, aquilo que nós pretendemos do nosso peito, não é? Pode ser reto, não é? Outro material. Pode ser pinho, pode ser madeira, pinho, MDF. Qualquer material. Qualquer material que tenha alguma resistência. Ok. Para durar também alguns anos, não é? Ok. Precisamos de... Para o corte. Para cortar. Vamos precisar do nosso tico-tico. Para cortar. Eu usei o tico-tico. O tico-tico é, eu já tenho falado, é uma ferramenta que tem muita utilidade. Ainda hoje falámos de manhã sobre isso. Portanto, é algo que qualquer pessoa com os devidos cuidados, obviamente, porque é corta, não é? Mas que é algo que nós devemos ter hoje em dia na nossa casa, porque dá imenso jeito. Ok. Também podemos usar uma serra manual, porque também é uma forma de cortar, não é? Também dá. Deve ter tico-tico. Não deixa de fazer um projeto por isso, mas dá. Ok. Vamos precisar de um serrotezinho e uma caixa de esquadria. De uma caixa de esquadria. Eu passo a explicar porquê. Porque eu usei esta ripa de pinho para fazer este acabamento. Este remate. Este acabamento. Porque tem que se fazer um acabamento para também a peça ficar mais perfeita. E então sim, aí usamos a caixa de esquadria. O serrote. O serrote. O serrote para fazer... Para fazer as esquadrias e o encaixe. Para fazer as esquadrias e o encaixe. E terminar o... Ok. Vamos precisar disto. Se calhar já devíamos ter falado disto primeiro. Pronto. O projeto. O projeto, quando nós nos propomos a fazer qualquer coisa, temos que fazer um projeto, não é? Eu neste caso, o meu projeto passou um bocadinho em fazer umas linhas, portanto, geométricas para fazer um efeito de flor. Mas podemos fazer qualquer coisa. Isso depois é um bocadinho a imaginação também das pessoas. Estas duas coisas e improvisar. Portanto, podemos fazer com compasso, podemos fazer linhas, podemos fazer simplesmente um desenho até abstrato. À mão. Sim. Podemos fazer aleatoriamente por as peças, portanto, isso aí depois é a imaginação... Isso tem do gosto de cada pessoa. E cada um terá a sua imaginação. Ok. Vamos precisar de uma tinta para a pintura... Para a pintura. Do remate. E da madeira. E da mesa, caso seja necessário. Pronto. E da mesa. Vamos precisar de cola. Cola branca. Desta cola... Pronto. Então, se calhar vamos começar agora como é que inicia o projeto. Espera, ainda falta-me falar do resto. Pronto. Vamos precisar. Sim. Cola. Temos a massa de juntas. Pode ser. Já branca. Já feita. Eu utilizei esta massa, que é esta, que eu vou pôr aqui, que abriu-se o saco. Portanto, é uma massa de juntas, que tem várias cores. Eu usei este tom já, deste verde, que eu gosto imenso. E como a cerâmica até tem ali um bocadinho de verde, fui buscar um verde, mas há mais cores. Há preto, há cinzento. Portanto, esta massa é composta por várias cores. É uma massa que se faz com água e eu gosto mais de trabalhar com esta do que a massa. Então vamos precisar de uma espátula. De uma espátula. De um recipiente e de água. De um recipiente para mexer. Para mexer, exato. E vamos precisar desta esponjinha. Desta esponja que é para limpar a massa. A massa, sim. Muito bem. Acho que temos então aqui o material todo, correto? Sim. Ok. Muito bem. Então vamos começar, como tu disseste, pelo início do projeto. Pronto. Agora vamos começar pelo início e vamos falar das ferramentas para corte das cerâmicas. Eu trouxe aqui um bocadinho das cerâmicas que realmente usei, não é? Elas, como vêem, elas têm bastantes cores e aqui no meu trabalho eu acabei por... É um trabalho engraçado porque tu vais construindo, é quase um puzzle. É como se fosse um puzzle, Luísa. Estás ali, agora quero pôr o verde, quero pôr o amarelo. Então tu estás ali entusiasmada. Não é uma coisa que se faça um dia para o outro. É um trabalho muito engraçado. Não, não se faz um dia para o outro. Não se faz. Não, vamos já desmistificar. Eu tenho que já falar isso. É um trabalho com calma. É um trabalho para desfrutar até com a família e ter cuidado nos cortes. Pronto. Há aqui partes que temos de ter cuidado. Falar em cuidado nos cortes. Se calhar é possível. O cuidado para cortes. Temos as luvas e temos uns óculos. Pronto. E o que é que vamos usar para fazer o corte? Então, o corte... Nós não temos aqui a máquina de corte. Temos aqui uma máquina de corte. Pronto. Temos aqui uma máquina de corte. Mas que não é... Que eu por acaso só usei esta máquina para fazer um quadrado. Porque todo o resto foi partido. Portanto... Ou calhas. Ou calhas. Mas para fazer um quadrado, portanto... Ou seja, se quisermos fazer um corte direitinho... Tem que ser com esta máquina. Tem uma máquina que é fácil de trabalhar e pronto. Também dá jeito de ter. Ok. Entretanto, então temos aqui as peças que eu utilizei para corte. E aqui sim temos que ter algum cuidado mesmo. Eu vou exemplificar o que é que se deve fazer. Ok. Para além dos óculos, das luvas. Que eu vou só pôr aqui uma luva. Pronto, Joana. O que é que faz bem? Tu chamas um corte, mas na verdade vais partir a cerâmica. Eu vou partir a cerâmica. E então o que é que eu vou fazer? Eu vou enrolar a cerâmica num bocado... Isto para quê? Para não saltar. Para não saltar. De qualquer forma é melhor pôr os óculos. Eu vou pôr os meus só para os filhos. Ah, se não se vê nada. Portanto, e aqui basicamente nós vamos partindo a cerâmica. Se bem que Joana, estes óculos não se vê muito bem, o que é que acontece? Eu tenho ali já muita cerâmica partida e elas ficam então com vários tamanhos. Ok. Por isso é que tu dizes que é um puzzle, porque depois é tentar encaixar. Enfim, elas ficam com vários tamanhos e nós vamos partindo porque a determinado momento nós precisamos de um bocadinho mais pequenino, de um bocadinho mais assim, portanto, e temos que estar sempre ali a partir e a tentar encaixar para que elas fiquem mais ou menos todas encaixadas. Ok. Porque depois a massa também vai tapar todos os buraquinhos que não ficarem com cerâmica. Pronto, a parte de partir cerâmica é que tem que ser cuidado, tem que ser pessoas com algum cuidado, crianças não. a parte da montagem pode ter crianças, embora Joana, deve-se usar umas luvas, eu não usei, pronto, porque também estou... Já estás habituada. Já estás. Mas convém porque isto são pequenas lâminas, que eu própria me cortei, são pequenas lâminas e convém ter umas luvas mais fininhas, mas sim com umas luvas. Então, depois de termos a cerâmica e o nosso projeto já feito na nossa placa, começamos então... Vamos começar a trabalhar. A trabalhar. Mãos à obra. Pronto, eu vou retirar agora esta turquês, que é também boa, que eu tenho aqui a minha, onde é que ela está. É boa também para se tivermos algumas peças, portanto, partir. Esta cerâmica é grejo, portanto é uma cerâmica muito rija, às vezes é um bocado difícil. Mas... Mas há... Mas trabalhei com esta cerâmica mais fininha e esta é mais fácil de partir, pronto. Mas... Tudo parte. Aqui é mais difícil de fazer o formato que nós queremos, mas temos aqui os martelinhos mais... Temos a partir, pois é partir e isto também não é... A partir de certeza que há uma pecinha na caixa que dá para pedir que nós precisamos. Vai sempre haver uma que vai aparecer, pronto. Entretanto, temos a nossa cerâmica e a cerâmica também é assim, eu fui partindo aos poucos, mas consoante fui preenchendo o puzzle, digamos, fui partindo. Não vou partir logo tudo, porque às vezes vou partir... Eu quis aqui, por exemplo, Joana, escolher amarelos, rosas... Separaste por cores. Fiz aqui algumas cores, portanto isto é um bocadinho de paciência. Então vais partindo, vais pondo rosa, vais partindo, vais pondo amarelo e até tu teres... Olha, mas diz uma coisa que tu já estás aí noutro patamar. Como é que tu fizeste o desenho na placa? Como é que tens o desenho na placa? Então, o desenho na placa... Passas o desenho a lápis? É a primeira coisa que tu vais fazer, não é? Assim, a lápis. Tens que ter um desenho, tens que ter uma conduta do que é que vais fazer. Portanto, isso é o projeto, por isso é que eu falei no projeto. E então fazes, ou fazes até um desenho abstrato, até podes fazer um desenho... O que tu quiseres, pois é a questão de tu montares, não é? Isso aí é... Se calhar também não é muito importante ser rigoroso a seguir o desenho, porque se calhar depois na altura vai-nos surgir alguma coisa... Não, e aqui também mudei muito. Quando eu iniciei o projeto eu tinha uma ideia e depois mudei. E depois acabou por ser... Mas isso não é importante. Importante é realmente a pessoa pôr mãos à obra e começar. Estes vou-te pedir para pôres aí por baixo. Sim, senhora. Eu vou-te dar a primeira placa com o primeiro passo, certo? Ora bem, então é isso. A primeira placa... O que é que temos aqui, Margarida? Isto é o passo a passo. Ou digamos que eu aqui tenho o desenho. Fiz um desenho diferente daquele. Fiz simplesmente aqui um quadrado e tenho aqui uns... Uma divisão. Pronto. E então já tenho aqui algumas peças e vou exemplificar com o meu colar. É fácil. Nós vamos usar, portanto, a cola branca. É uma cola que é ótima e basta, não precisamos. Portanto, aqui já temos então... Eu já tenho aqui algumas quadras. Nós vamos pôr a polpa aberta. Pronto. Queres que eu corte com o XA? É melhor. Corta que isto está a polpa aberta. Onde é que está o XA? Pronto. Nós... O que é que eu faço? Com o martelo... Às vezes damos só aqui uma forçazinha para ela fixar e vamos então preenchendo aqui... Vais pondo uma a uma? É. Vou pondo uma a uma e vou tentando seguir a minha linha de trabalho, não é? Pronto. Para que tenha realmente, se eu quiser, que não seja aleatório, eu tenho que usar aqui a minha estratégia de trabalho. Então, mas eu estava-te a perguntar, desculpa, se tu podes colocar a cola e ir pondo as peças ou vais pondo uma a uma? Eu prefiro, podes fazer como tu quiseres. O importante é que tens de pôr cola para colar a cerâmica, mas eu prefiro uma a uma porque se pões cola nele todo, depois cai uma e vira não. E depois também vais tendo a perceção do que é que precisas mais, vais à procura da tal peça que tu queres, vais partir mais um bocadinho, portanto, essa é a parte engraçada do trabalho. Ok. Isto não é um trabalho muito rápido, como eu já tinha dito, mas também não é para ser. Estás a fazer muito rápido. Sim, eu aqui tenho que fazer um bocadinho rápido porque o tempo... Tens tempo. Ah. O tempo é... Ok, então a ideia é ir encontrando pecinhas que encaixem mais ou menos umas nas outras, Exato, porque depois o que é que acontece? Vão ficar algumas juntas abertas, não é? Ok. E então aí é o outro passo que eu vou explicar, que é com a tal massa que é para encher, portanto, fazer o enchimento. É preciso deixar secar a cola quanto tempo? Ah, aqui mais ou menos meia hora, portanto, depois de colarmos deixamos a repousar, vamos passando a mão para perceber se realmente está tudo colado, se há alguma peça que não está, porque tem de ficar tudo colado, não é? Ok. E basicamente o trabalho é... a brincadeira é esta, é partir cerâmica, aproveitar... É brincadeira. É um bocadinho brincadeira também, mas... Ok. Então eu dizes uma coisa, imagina que eu chego ao fim e reparo que há aqui uma peça que não era bem... Se tu chegares ao fim e achas que queres tirar alguma coisa, é assim, não vais deixar secar de um dia para o outro, portanto, vais ter aquele timing que ainda podes mexer na cola, não é? Porque a cola também demora um bocadinho a secar, então, eu tenho aqui uma espatulazinha de metal, que ela está aqui, exatamente, e então se eu realmente não quero, vou levantar... E vais tirar a peça? Vou tirar a peça e vou mover a peça se eu quiser, pronto. Depois de seca, não vale a pena estar a tirar porque não vale a pena, não é? Isso também é uma coisa... Ou seja, ainda tens algum tempo de trabalho... Tens algum tempo de trabalho, mas depois de seca, já não consegues mexer. Mas depois de seca, já não consegues mexer, não convém, não é? Portanto, também vais fazendo e vais andando para fora. É melhor ir fazendo realmente devagarinho para ter a certeza que não vale a nada. Sim, pronto. É giro também. Por isso é que eu estava a dizer que não é necessário partir logo a cerâmica toda, mas sim ir partindo, consoante, nós vamos seguindo com o trabalho, até para não partir tudo, depois vai sobrar também ainda cerâmicas partidas. Depois tem de se arranjar outro trabalho, por isso... Pena, para ti sim é uma chatice, aí não era. Então, mas já agora deixa-me só voltar atrás aqui com duas perguntas. A cola que tu estás a usar é uma cola de exterior... Cola branca, sim, de exterior. Que é resistente à água. É resistente à água, exatamente. E a placa convém também permeabilizar, se for preciso? É assim, esta mesa vai para exterior, não é? O que é que acontece? Supostamente vai apanhar umidade, chuva, alguma, não muita, mas alguma, porque esta vai ficar entre interior e casa. é muito importante, mas nós podemos fazer uma proteção no MDF, dando-lhe realmente isolar com um verniz marítimo, que é um verniz muito resistente às intempéries, portanto, a tudo, o sol... Portanto, isso seria feito antes do... Isso é antes de... Fazemos o desenho e podemos dar o verniz por cima. Se for numa mesa, que vá mesmo para a rua, não é? Convém ter esses cuidados. Embora eu também aconselho, em pleno inverno... Sim, de qualquer forma, a proteger as peças. Comparar há umas capas para mesas e... Mesmo o material que é de jardim, convém sempre proteger. Sim, sim, convém sempre proteger, não é? Não vale a pena estar ali assim à luz. Portanto, podemos fazer o desenho, dar o verniz e depois fazer este processo da cola. Da cola, pronto. Esta é a parte principal, é o projeto, é preparação e começar a partir a cerâmica e dar a cola. Muito bem, agora eu vou-te dar este que já está todo coladinho. Este já está todo coladinho, já trouxe, isto é o passo a passo, portanto, já dá para perceber que aqui nós... Ela já não cai, não é? Já está tudo ok, já foi colado. E então, o que é que acontece, Joana? Há estas pequenas juntas que nós não conseguimos meter cerâmica... Ah, era de loucos aí, não é? Então, há que resolver isso e há então a parte das massas de junta. Ok. São massas resistentes, são massas que nós, que eu uso esta... Já são impermeáveis? São impermeáveis e são massas que ficam com uma certa resistência e então é feita com água e é isso que eu vou fazer agora. Muito bem. A água... A água está aí por baixo. Vou usar a minha. Vais fazendo pouca massa, ela seca rápido? É sim, esta massa seca, não convém fazer muita massa, é uma massa que vai-se fazendo também aos poucos, porque ela seca e depois de estar seca não vale a pena... Deita-se fora, já não se pode utilizar. É para deitar fora. Eu, se calhar, até estou a fazer demais. Portanto, mesmo que eu tenha um mosaico já todo terminado, faz sentido... Ai, eu estou linda a roupa, Margarida! Faz sentido eu fazer a massa já a contar com tudo ou faço mesmo assim aos poucos? Não, é fazer aos poucos. A massa tem de se fazer aos poucos, até porque tu só vais usar... ou já tens a mesa toda pronta... E vais pôr toda... Pronto. E sim, sim, fazes a massa, mas eu mesmo assim gosto de fazer duas... Porque... Devagarinho... Não vale a pena fazer tudo. Fazes-te duas vezes. Pronto. A massa tem de ficar com uma certa consistência. Queres um bocadinho mais de massa? Eu quero mais um bocadinho de massa, exatamente. Agora, eu venho aqui buscar um bocadinho de massa. Eu vou usar aqui esta espátula que está limpa, para não molhar a massa. Pronto. Tem de ter a consistência de uma massa de parede, por exemplo? De uma massa. De uma massa de parede e depois não... Porque esta massa depois vai secar. Sim. Ainda vai bater um bocadinho, portanto, ou seja, nós vamos ainda... Eu ali meti duas vezes a massa, porque a primeira secou... Ela abate um bocadinho? Abateu, depois meti outra vez e aí ficou correto. Ok, porque temos que aplicar a massa mais do que uma vez. É, exatamente. Olha, eu tenho uma questão já para ti. Então, diz-me. Olha bem, olha bem. Gostaria de saber se é possível utilizar as leis de pastilha. As? As pastilhas. É, é sim senhora. As pastilhas também são uma... Também dá trabalhos muito engraçados. Aqueles quadradinhos... Aquelas da casa de banho. Dá para fazer desenhos muito giros. E quem tiver sobras, claro, essas então são bem giras. Dá para fazer... Isso que aí nem é preciso partir. Porque elas já estão... É sim, essas já estão com umas medidas. Mas se quiser partir, mesmo assim pode fazer partidas. Mas pronto. Olha, Joana... Mas é possível. Mas é possível. É possível. Portanto, a massa fica mais ou menos assim. Ok. E então, vamos para a parte de enchimento. Pronto. Aqui, limpamos... Com o pincelinho. Pronto. Limpamos aqui um bocadinho as... As poeiras, as coisas que temos em cima. Ok. É importante também, já agora estavas a limpar. Limpar por baixo. Porque às vezes ficam bocadinhos de cerâmica muito pequeninos. Podem interferir na altura. Isso, pois a massa também entra na altura. Sim, é bom só para encaixe, é bom. Fazer uma limpeza para elas encaixarem. Mas agora, tudo que houver aqui, a massa também acaba por tapar. Ok. Pronto. E eu vou então começar a dar a massa. Isto é uma parte divertida. Porque nós vamos simplesmente... Espalhar a massa. Espalhar a massa, limpamente. Sem muito cuidado. E fazer uma certa pressão para que ela... Entra. Comece a penetrar, portanto, nas fissuras. Ela tem esta cor, como eu disse há um bocado de jade. Que é uma cor muito gira. Mas há massas com outras cores. É uma questão depois de gosto. Ok. Pronto. Ela fica... Esta massa leva mais ou menos... Vinte a trinta minutos... A secar. A secar. E é imperativo limpar logo? A secar... É assim. A parte de dentro provavelmente... No dia a seguir eu metino um dia... E no dia a seguir voltei a colocar. Porque deixei mesmo secar para ela... Ok. Para ela assentar bem. Para ela assentar bem e depois ficar coisa. Ficar... Ok. Pronto. Não há problema disso ficar assim tudo... Não há problema porque isto vai sair tudo. Eu agora vou usar aquela espátula que eu tinha aí... Que tenho... Aqui. Pronto. Aqui convém usar uma espátula maior porque... Porque dá-nos também um bocadinho mais... Mais amplitude. Exatamente. Ok. Convém ter uma mesa... Então no fundo quer dizer, tiramos sempre um bocadinho para não ficar demasiado excesso... Porque depois para limpar... Não vale a pena ficar aqui uma altura de massa para depois estarmos a tirar, não é? Portanto fica já... Ela mais ou menos... Com essa espátula consegue... Esta espátula portanto permite-nos fazer um trabalho melhor. Ok. E pronto. E aqui está. Depois se virmos aqui por exemplo... Tenho aqui este bocadinho que ainda falta um bocadinho. Então vamos cá. Estas mais pequenas também nos permite... Ela é mais... Ir ao pormenor, não é? Sim. Ir ao pormenor. Ok. E basicamente esta é o amassamento que é feito em cima dos azulejos. Da nossa cerâmica. Pronto. Ela fica assim. Fica a secar. Fica a secar. Ok. Provavelmente amanhã ela vai abater um bocadinho e eu vou novamente pôr mais um bocadinho de massa até fazer o nivelamento. Ok. Portanto aqui já... Isto então fica a secar. Aplica-se duas vezes. Correto? Aqui já tenho a massa aplicada e já tenho uma semi-limpeza, mas ainda vou fazer uma limpeza. Sou uma tuteira. Vais fazer uma limpeza? Tens aqui a tua... Tenho aqui o pano se não quiseres. Ah, não quiseres? Não. Pronto. Isto é com água. A limpeza é feita com água. É uma coisa que a pessoa chega e vai limpando, vai tirando o excesso todo que está em cima da cerâmica, que é para a cerâmica ficar limpa e ela ficar só mesmo nas juntas. As pessoas normalmente ficam com receio que quando fazem esse processo, que a junta saia, como ela desfaz. Não. Mas ela só sai da cerâmica. Ela só sai da cerâmica. Ela não agarra na cerâmica. Ela está já seca nas juntas e daqui já não sai. Daqui já não há problema nenhum. A cerâmica é que consegue. Temos é que limpar a cerâmica toda. Eu até usei uma pequena esponja com um esfregãozinho. Ah, um esfregãozinho. Também ajuda. Sim, porque a cerâmica também é resistente se for preciso. Esta cerâmica é muito resistente. Portanto, não... Não... O gré, ok. É preciso fazer alguma pressão, não? Se tivermos um bocadinho. É, porque esta também já está seca demais, por isso é que não convém ir para além de meia hora. Ah, então tens de cumprir aqueles 15, 30 minutos, é isso? Convém, sim. Esta eu dei de manhã e agora... Espera, espera, tu aplicas a massa a primeira vez, ela a bate, limpas... Limpas. Ah, e depois é que aplicas novamente. Sim, porque senão ela vai secar e depois é muito difícil tu tirar. Ok. Portanto, a limpeza, entre cada passo, tem que ser feita. Porque é mais fácil depois para continuar o trabalho, não é? Ok. Também, se tiver um bocadinho, é assim, com uma espátulazinha destas, nós... Isto até me dói, mas não faz mal nenhum, não é? Porque a cerâmica aguenta. Isto é cerâmica. Isto é... E é bem giroso. Ah, tenho mais uma pergunta para ti. É fácil trabalhar o azulejo de forma a que seja possível aplicar com outros materiais? Com outros materiais? Elsa Ramalho. Precisamos que nos explique aqui o que é que significa outros materiais. Não, é assim, outros materiais pode ser, pode ser, nós podemos usar isto. Usar, juntar, aí sim. Podemos fazer este trabalho do aproveitamento das cerâmicas, noutras... Ah, ok. Fazer... Num vaso, por exemplo. Ah, ok. Deve ser isso. O processo aí depende um bocadinho do tipo de material que estamos a usar por causa das colas, não é? Ah, ok. Aqui, neste caso, estamos a usar cola branca, que é para madeira, se formos usar, por exemplo, sobre o metal, já temos que usar um outro tipo de cola. Ok. Mas a cola branca dá para cerâmica, madeira... Sim, esta dá mais ou menos para quase... Portanto, se for para um vaso, por exemplo... Um vaso... Ou uma peça qualquer decorativa... Outra peça decorativa... Isto dá para fazer não só numa mesa, dá para fazer em coisas que a pessoa quiser... É capaz de ser mais difícil fazer os redondos, por exemplo, ou não? Sim, os redondos... Vai ficar sempre com uma textura... Vai ficar sempre ali, mesmo com a massa e tudo... Com alguma solidência, não é? E é mais fácil também uma base, sim, do que... Ok. Mas mesmo assim é possível. Fica mais saliente, mas fica. Eu pensava que a senhora Elsa estava a perguntar se é possível misturar azulejo com cerâmica e como tu realmente misturaste? Grês, que é este material... Ah, as várias cerâmicas são, isto é possível. Com azulejo também. Sim, porque eu usei o azulejo... Tradicional, aquela chacota... Tradicional, a chacota fina, a chacota branca e usei o grês, que é este que eu estou a usar, é mais grosso, portanto é mais resistente. Mas quer dizer, a mesa tem toda a mesma resistência? A mesa tem toda a mesma resistência e, embora este azulejo seja ligeiramente mais fino, mas não deixou de dar também para fazer. Pronto. Mas essa é uma coisa que devemos ter em conta? É assim... A espessura da cerâmica? Convém. Quando faz o trabalho. Convém, porque se ela estiver toda nivelada fica melhor. Mas também assim, ela aqui tem um ligeiro... Desnível, mas também... Porque isto é uma mesa que eu vou tomar ao pequeno almoço, vou estar aqui... Não é nada... Não vai cair nada. Vai ficar tudo bem. Não vai cair nada. Só se uma pessoa for muito profeccionista, é que quiser passar a mão, tem que ser toda a mesma altura. Não, mas pronto. Mas se quiser, também pode pôr um vidro em cima e aí põe uma base completamente lisa. Ok. Sim, até pode fazer um... Se eu quiser agora, mando fazer um vidro, põe em cima e fico com a base. Fico com o zelho por baixo. Ok. Também fica giro. Sim, senhora. Sim, senhora. Então, temos este passo que é a limpeza e depois da limpeza já estamos com o caminho bem avançado, não é? Do nosso trabalho. Já está. Esta parte já é... Já estamos muito felizes porque já vemos o trabalho final. Já estamos mais animados. Já faz-se a limpeza toda na mesa, limpa-se tudo, dá-se a volta toda e... Não é preciso dar mais nada? Não é preciso mais nada aqui. Fica perfeito. Praticamente temos a base pronta e então temos o final que é o terminar toda a parte de remate da base. Ok. que ela pedisse há um bocado. Fui, vim aqui ao Leroy Merlin e comprei estas ripas que têm vários tamanhos também. Isto também é o gosto. Eu usei este tamanho, mas podia ter usado outra. Ok. E então vamos cortar. Vamos fazer as medidas certinhas. Medimos o mal mais as pecinhas. É isso? Sim, exatamente. Faz-se as medidas todas. E depois aqui, como fiz isto um bocado manual, não é? O que é que acontece? Estas juntas ficaram... Eu penso que nós temos algumas imagens porque foi cortado as peças maiores. Isso era um ótimo passar para verem. Temos estas imagens e depois esse rematezinho do canto é cortado à esquadria. À esquadria, exatamente. Por isso é que eu uso a serra. Desta caixinha de esquadria. De esquadria. E depois, como fica sempre algumas rebarbas ou alguma sobra da madeira? Fica sempre. Pronto. Porque nós não cortamos. Então aí usei a lixa. Eu, inclusivamente, eu dei-lhe este redondo. Fica mais perfeito. Dá um acabamento mais macio também à peça. Redondei e enchi com massa. Pronto. Aqui, realmente, é necessário entre a massa de madeira. Ok. Fiz o enchimento, lixei novamente. E como é que fixaste as madeiras? Eu fixei as madeiras é assim. Como eu tinha o MDF, há várias formas para fixação. Mas eu usei, fiz o... Rebati aqui com parafusos fininhos. Portanto, fiz... Então fixaste-te diretamente à placa da MDF? Fiz diretamente e depois tapei aqui os buracos. Tu não notas nada. Tapei aqui os buracos... Com massa? Com a massa, lixei, dei o primário e dei a pintura. Ok. Pronto. Fiz a pintura realmente e tu não notas nada e está tudo... E a mesa, e o tampo está preso à mesa? Este tampo, por acaso, o tampo inicial da mesa é redondo. Ela encaixou simplesmente. Dá para ver? Dá para ver se eu levantar. Já agora levantas que é para eu ver se isso fica pesado ou não. Sim, fica um bocado pesado, mas... Ok. Isto era a origem, não? Isto era a origem da mesa e eu fiz este tampo. Pronto. Ou seja, tu fizeste esse remato também para tapar... Para tapar um bocadinho esta parte. Mas aí depois a pessoa, quando começa no seu projeto, também tem de perceber o que é que pode... Eu vou ter que mudar naquilo que... Ok. Eu quero que fique tudo perfeito. Então eu diz uma coisa. Quando tu fazes esses remates, fica a faltar a massa nos cantinhos. Porque tu quando fazes esta aplicação, não consegues... Sim. Esta que estás a falar aqui. Sim. Pronto. Esta é a última parte que tu vais dar a essa massa. Primeiro tu fazes todo o acabamento das madeiras. Em madeira. Que é para não andares a mexer muito. E quando... Sem ter a pintura ainda toda em madeira, tu fazes então este enchimento entre a madeira e o final da nossa base. Ok. Que é para ficar mesmo completamente tudo fechado. Então foi o que eu fiz aqui. Fechei isto, pus a massa. Então aí passei ao passo da pintura. E do acabamento da minha mesa. Ok. E está aqui uma mesa nova. Uma mesa que... Mas achas que já está acabada? Não. Mas fazes uma pintura e já está. Rápido. É bem, pois fazes uma pintura e já está. Que não é preciso explicar, não é? Não. Agora vais-me explicar. Porque a mesa que tinhas falado há pouco era uma mesa com fepulgem. Certo? Com muito fepulgem. Provavelmente ia para o lixo. Não, não ia. Não, não ia. Com a madeira nada ir para o lixo. Comigo não vai nada para o lixo. Mas... Sim, mas estava bastante... Mas estava em muito mau estado, não é? E então aí eu usei... O que é que fizeste? Usei... Passei para já. Passei uma lixazinha para tirar aquele pequeno... Ou uma escova, não é? Podes usar uma escova. Porque ela está... Minha escovinha está aqui. Passei esta escova. Cuidado que esta escova também... Magoa. Magoa um bocadinho. Convém, como estamos a trabalhar com ferrugens, trabalhar com luvas também. E com uma máscara, porque a ferrugem larga é bastante nociva. Ok. Usei isto. Passei nela toda. Portanto, acabei por fazer uma pequena limpeza e dei então um primário que está... Aqui à frente. Aqui à frente. Ou seja, tu limpaste, tiraste aquilo que estava solto, não é? Porque a ferrugem faz crosta. Tirei tudo que estava solto. Limpei depois com um pano e então dei este... Confessor. Confessor. O que é que ele faz? Ele faz, digamos que uma lacagem à peça para que o ferrugem não passe depois para a parte da pintura. Para a pintura. Isto é ótimo porque também dá-nos uma durabilidade mais à nossa mesa, porque também está tratada para a ferrugem, porque quando se apanha a umidade e a água acabamos de espreter, e então aí deixamos secar. Ela é branca, mas depois fica escura, fica preta. Ok. Dá-se na mesa toda, na parte toda de metal. Deixa secar? Deixa secar. E depois passamos para a pintura? Eu passei uma pequena lixa fininha. Ok. Convém sempre passar uma lixinha para ficar mais macio. Ok. E passamos para a pintura. Para a pintura, então, eu neste caso quis pôr esta cor porque fui buscar um bocadinho... depois da cerâmica e aproveitei para... E como é que descaste essa cor da cerâmica? Essa cor da cerâmica foi ao catálogo, que nós podemos... Temos essa facilidade... Está aqui embaixo. Temos a facilidade... Ah, escolheste a cor no catálogo? Escolher a cor. Portanto, aproximei. Mandei fazer aqui no Le Ramelein a cor. E... Num esmalte... Um esmalte... Acoso. De exterior. Acoso. 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 Neste caso mate, sem brilho. Mate, sem brilho. É o suficiente. É o suficiente. Se, por acaso, for uma mesa que a pessoa queira também dar um acabamento com verniz marítimo. Também pode aplicar sobre essa pintura. Também pode fazer porque o verniz marítimo é realmente, como eu já falei há um bocado, para exterior. Portanto, lá está para a chuva, para as uvidades. Ok. Eu não dei, porque como esta mesa vai ficar entre... Não é bem de rua. Fica numa... É. Fica numa varanda. Mas eu não sei porque estás a dizer isso, porque se eu vou ficar com ela, eu é que vou decidir. O sítio. O sítio está lá. Já está lá o sítio para ela. Ok. E pronto. E agora tenho uma coisa também, não sei se queres fazer mais alguma pergunta. Acho que não, mas queres falar daquela peça. Aquela peça. Aquela peça que está ali. Pronto. Aqui já percebemos como é que se faz e acho que é giro para a família fazer. Mas também quis trazer esta peça, que é realmente muito interessante. Quando nós temos um pool antigo, quando temos um prato, uma travessa, que muitas das vezes sai-nos das mãos e lá se vai, não é? Fica no chão. Parte-nos o coração. E nós temos alguma ligação ou não, ou fazemos coleção ou o que seja. Este era um prato meu que eu muito gostava dele e aconteceu-me isso. E eu pensei, não, não vou deitar fora. Restaurar também era muito complicado porque estava já muito partido. Então pensei em fazer este trabalho, que é um trabalho em que eu, no fundo, vou passar a minha vida ainda a ver o prato. Exatamente. Ele continua presente na tua vida. Ele está todo partido, mas eu olho para ele e para mim está ali. Exato. E fiz naquela caixinha, fiz uma pintura, dei-lhe ali um dourado sobre um azul e forrei por dentro com um papel. Forraste com um papel por dentro? Um papel de tecido. Portanto, trabalhei a caixinha, colei as pecinhas com uma cola. Esta já não é mesmo uma cola. Uma cola universal. Metes umas pintinhas na cerâmica e na base e aquilo fica ali maravilha também. E pronto. Isto é uma ideia que acho que é muito gira. De nós aproveitarmos também uma peça que tem significado para nós. E às vezes partimos e podemos usá-la. E fica super original. É uma coisa que ninguém se lembra, de ter a peça de cerâmica num quadro. Não, ninguém se lembra, mas é realmente pena a pessoa deitar fora. Lá está. Tu não deitas nada fora. Eu não deito nada fora. Porque para mim tudo pode ter o seu lugar, dando alguma também… Embelezando, criando um projeto. Sim, quer dizer, não é? Só meter ali. E pronto. E a linda, Margarida. Olha, e gostámos muito. Ainda estamos quase a chegar ao fim. Ok. Mas eu queria agradecer-te muito mais uma vez por teres vindo. Eu também. Obrigada, Joana. Por estes dois projetos lindos. Depois encaixam perfeitamente um no outro. Eu sei que vamos ver um chazinho daqui a pouco, não é? Vamos, senhora. E temos um bolinho em Algures. Mas antes disso, eu queria só… dar aqui o… fazer aqui o encerramento deste mega evento dos dias de bricolagem aqui na Roi Merlin. E não queria deixar de chamar aqui, à minha beira, à minha beira, a minha equipa fantástica. Não vou poder chamar a equipa toda, mas vou chamar os meus embaixadores. Podem vir cá. Podem vir. Vê se nós cabemos todos aqui. Eu vou pegar no microfone, porque eles não têm. Conseguem? Cabemos todos aqui. Espetacular. Estão todos em posição. Pronto. Então, agora eu estava a usar o microfone e não preciso. Bom, então, agradecer aos meus queridos embaixadores e agradecer também à equipa técnica gigante que nós temos aqui atrás, que vocês não veem. Temos uma equipa de filmagens fantástica, temos o nosso back office, temos o Omni Canal, temos muita gente envolvida neste projeto. Portanto, agradecer a todos. Agradecer a vocês aí em casa por terem entrado nesta aventura connosco, pela vossa participação, as vossas perguntas, o vosso amor, o vosso carinho. E já sabem que todos os vídeos vão ficar disponíveis para sempre, forever, no Youtube, no nosso site. Portanto, se não conseguiram assistir a algum, podem sempre voltar a abrir e a ver as vezes que forem precisas. Qualquer dúvida que tenham, também sabem que têm as nossas redes sociais. Aproveitem para colocar as vossas questões. Dia 10 de outubro, estamos de volta com os nossos live streamings ao sábado, às três horas. E até lá, se calhar vamos todos... Eu vou passar assim o microfone, porque nós temos uma frase para dizer todos juntos, não é? Deixa-me ver. Então, eu vou passar assim... Um, dois, três... Juntos pela paixão de fazer! Beijinhos, até breve! Beijinhos, até breve!